E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leo do canal do Brasil Games, o canal do maior nube brasileiro. Estou trazendo aqui mais um vídeo do Monster Hunter World de Iceborne. E depois de muito tempo, estou aqui gravando contra o Berremote Extreme, né? Faz muito tempo que eu não venho enfrentá-lo com a LS. Dessa vez eu até criei uma build com o Alonso World do Safediva. Eu fiz aqui de um elemento dragão. Eu lembro que antigamente, quando eu ia enfrentar o Berremote, eu até utilizava a Kajar de dragão da Curve, que é muito boa, né? Inclusive a Curve está para entrar, né? Tomara que a Kajar de dragão fique excelente, né? Nesse vídeo aqui, pessoal, se eu não me engano, eu finalizei ele até em 25 minutos. Não é um bom tempo, mas se tratando aí de Berremote Extreme, o importante é matar. Se eu tiver paciência, depois vou até tentar baixar esse tempo, né? Mas o intuito aqui foi novamente me adaptar à movimentação dele, né? Das últimas vezes que eu vim, eu tinha até jogado contra ele, utilizando o build de tank, né? Para ajudar alguns colegas a conseguirem a skin dele. Mas dessa vez procurei até vir de LF para me adaptar novamente, enfrentá-lo sozinho. Querendo ou não, ainda é o monstro mais difícil do jogo, mesmo aí com a defesa mais alta que temos, né? Então, a experiência é o que vale mais, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puder, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal. Um grande abraço para vocês. Falou e até a próxima. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.